Música Saudações, professor Walter Almeida, Rede Municipal, disciplina de matemática, turma do nono ano. Bom, nas aulas anteriores nós vimos relações métricas no triângulo retângulo, vimos teorema de Tales, teorema de Pitágoras. Todos eles envolvem as medidas dos lados do triângulo retângulo, correto? Bom, a partir de agora nós vamos ver um conteúdo para quando nós tivermos algum problema que envolva ângulos e medidas de retas, ou seja, as informações não serão suficientes para serem resolvidas apenas pelas teorias de retas, ok? Então vamos ver como é que isso fica. Nós temos o conteúdo de trigonometria no triângulo retângulo, certo? Bom, nós temos o triângulo retângulo, a primeira coisa que nós vamos fazer é classificar essas retas, dar nomes a elas, não é isso? O ponto A, formado pelo ângulo de 90 graus nesse triângulo, poderia ser qualquer outro nome, tudo bem? Mas enfim, o A maiúsculo que dá nome ao ponto, ele vai gerar o nome da reta oposta, tudo bem? Essa reta A, ela também pode ser chamada de hipotenusa, ok? A reta oposta ao ponto B vai receber o nome de B e ela será chamada de cateto, tranquilo? A reta oposta ao ponto C está do lado contrário, é um C minúsculo, ela também é chamada de cateto. Bom, então observe, catetos são as retas que formam o ângulo reto, ou de 90 graus. A hipotenusa sempre será a maior reta do triângulo retângulo, ok? Porém, nós vamos fazer análises sob a perspectiva de um ângulo. Podemos escolher o ângulo C ou o ângulo B. Eu vou ficar com o ângulo B aqui, então vou separar esse ângulo para que eu possa fazer um estudo. Bom, o estudo que eu vou fazer, a reta hipotenusa, ela já completa por si só, como ela é a única que tem um nome diferente, eu não preciso dar um sobrenome a ela, não é isso? Mas o cateto, é interessante que você dê um sobrenome a ele. Bom, a reta B, como eu disse a vocês, é a reta oposta ao ângulo B. Então, esse cateto, o sobrenome dele seria cateto oposto, tranquilo? Bom, a reta C é oposta a B, mas ele é adjacente ao ângulo B. Então, ele vai receber o nome de cateto adjacente. A palavra adjacente quer dizer que tem um lado em comum, tranquilo? Bom, nós falamos de trigonometria, vamos falar das relações trigonométricas. O que é isso? Vamos lá. O primeiro nome que nós precisamos, seno de um ângulo. Bom, o seno de um ângulo nada mais é do que você pegar a medida da reta do cateto oposto. Então, eu vou ter aqui o cateto oposto. E dividir o comprimento dessa reta pelo comprimento da reta chamada hipotenusa. Tranquilo? Quando você faz essa divisão, você está calculando o seno desse ângulo, ok? Bom, para que você possa descobrir a segunda relação, ou a relação de cosseno do ângulo, ao invés de usar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, que é o conceito de seno, eu vou fazer a divisão do outro cateto. Então, eu vou pegar o cateto adjacente, pegar esse comprimento de reta e vou dividir pela hipotenusa. Então, o cosseno nada mais é que o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tranquilo? Então, perceba, dividir o oposto pela hipotenusa e dividir o cateto adjacente pela hipotenusa. Ou seja, falta uma divisão apenas. E essa divisão é chamada de tangente. Ok? Que seria o seguinte, dividir um cateto pelo outro. Então, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, essa medida dividida por essa, a gente chama essa relação de tangente. Pegando como exemplo as letras, eu teria mais ou menos o seguinte, o seno do ângulo alfa seria cateto oposto sobre a hipotenusa, ou B sobre A. Então, eu vou colocar aqui B sobre A. O cosseno, nós deixamos afirmado, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente eu chamei de C, e a hipotenusa eu chamei de A. Não é isso? Bom, a tangente desse ângulo alfa, eu teria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, eu tenho B sobre C. Certo? Daqui um pouquinho nós vamos trabalhar alguns exemplos, envolvendo números, e talvez fique mais claro para você dessa forma. Algumas considerações importantes. Primeira, se eu chamei esse ângulo de alfa, e esse aqui eu sei que são 90 graus, esse aqui eu vou chamar de beta. Tudo bem? Primeira consideração importante. Se você somar os dois ângulos que não são retos, você terá 90 graus. Certo? Por que eu sei disso? Simples. Se a soma dos ângulos internos desse triângulo são 180 graus, se eu já tenho 90, os dois que sobraram também tem que chegar a 90, que é o que falta a 180. Com isso, nós temos uma coisa interessante. O seno de um ângulo é sempre o cosseno do seu complemento. Vamos entender isso aqui direito. Vamos fazer um pequeno exemplo aqui. Se eu tenho um triângulo retângulo de medidas 3, 4 e 5, vamos dizer que esse ângulo aqui vai ser o meu ângulo alfa. Certo? Então eu vou fazer aqui o seno do alfa. O que é o seno? Catento oposto sobre a hipotenusa. Tranquilo? Agora vamos pensar o seguinte. Nesse ângulo beta. Se eu analisar por esse ângulo, esse é o cateto oposto e essa é a hipotenusa. Então eu teria seno de beta, cateto oposto sobre a hipotenusa. 4 sobre 5. Agora vamos pensar no cosseno de beta. O que seria o cosseno de beta? Se beta é esse ângulo, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então aqui você consegue perceber que essas relações se equivalem. Tudo bem? Então o cosseno de um ângulo é o cosseno do seu complemento. Isso é uma informação interessante. Será que o cosseno de alfa é o seno de beta? Vamos testar? Cosseno de alfa. Então esse é o ângulo. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então eu teria 4 sobre 5. Perceba que isso vale para todas as relações. Sempre o seno de um ângulo é o cosseno do ângulo complementar. Ou quanto falta para chegar no exemplo. Exemplo. Eu posso garantir a vocês que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Só para deixar mais claro o que seria esse ângulo complementar. Toda vez que esses dois valores somados te entregarem 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro. Ok? Bom, outra informação importante é a seguinte. Eu falei para vocês que a tangente de um ângulo é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Correto? Mas olha só que coisa interessante. A tangente também é a razão entre o seno e o cosseno de um mesmo ângulo. Vamos ver se isso é verdade? Então olha lá. Quanto é o seno desse ângulo? Seno B sobre A. Qual é o cosseno de alfa? Cosseno de alfa C sobre A. Para quem não se lembra, isso é uma divisão de frações. Posso resolver de várias formas. O jeito que eu acho mais rápido é o produto do meio pelos extremos. A vezes B ficaria AB e A vezes C ficaria AC. Toda vez que você divide frações, você pode cancelar os termos comuns que estejam multiplicando, não é isso? Então sobraria somente B sobre C. E se você observar, B sobre C é exatamente o conceito de tangente. Então aqui eu consigo provar para você que a tangente de um ângulo é exatamente a razão entre o seno e o cosseno também. Ok? Bom, ocorre que nós temos alguns ângulos especiais. São aqueles ângulos que mais aparecem. São os ângulos de 30, 45 e 60. Para esses ângulos, todos nós precisamos saber memorizar o valor do seno, cosseno e o tangente. Eu vou mostrar aqui para vocês como construir, como descobrir esse valor. Vamos lá? Eu tenho um quadrado de lado 2, certo? Se eu traçar aqui a diagonal desse quadrado, aqui eu tenho 90 graus. Se aqui era 90, concorda comigo que eu vou ter dois ângulos de 45 e aqui também. Então eu tenho um triângulo retângulo de dois lados de mesma medida. Posso aplicar então a trigonometria. Por quê? Porque ela vale para triângulo retângulo e eu tenho um triângulo retângulo. Bom, a primeira coisa que eu devo fazer é descobrir essa hipotenusa, correto? Para descobrir essa hipotenusa, nós vamos pelo teorema de Pitágoras. Já foi estudado na semana passada, correto? Bom, o que diz o teorema de Pitágoras? A hipotenusa vale a soma dos quadrados de dois catetes, não é isso? Então 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Só chama a atenção que eu falei hipotenusa, mas eu não citei o quadrado da hipotenusa. Mas é importante se lembrar disso, mesmo tendo escrito. Então o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos dois catetes. Ok? Então a hipotenusa ao quadrado, 2 ao quadrado são 4, 4 mais 4 eu tenho 8. O que é potência vai passar em forma de raiz, raiz quadrada no 8. Se eu for fazer um estudo rápido aqui do 8, eu vou lembrar que o 8 é a mesma coisa que 2 vezes 4. Ou seja, eu posso separar em duas raízes, raiz de 2 e raiz do 4. Raiz quadrada no 4 eu tenho o valor exato, então eu tenho 2 raiz de 2. Então essa hipotenusa vale 2 raiz de 2. Bom, a partir do momento que eu tenho essa medida, 2 raiz de 2, eu posso estabelecer seno, cosseno e tangente do ângulo de 45. Então vamos pensar aqui no seno de 45 graus. Vamos pegar esse ângulo aqui. Observe que tanto faz se você vai pegar esse ângulo ou esse. porque eles tem a mesma medida. Uma outra observação que eu quero fazer. Não se estuda as relações trigonométricas pelo ângulo de 90 graus. Sempre pelos outros dois, ok? Eu levei muito tempo para me perceber isso. Vou deixar isso aí de graça para vocês. Bom, o que é o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Bom, A aplicação do conceito de seno foi feita. Ocorre que eu tenho uma raiz no denominador. Então eu sou obrigado a fazer a racionalização disso aqui. Esse se cancela, fica raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 seria raiz de 2 ao quadrado. Como essas operações são opostas, elas se cancelam. Então eu vou ter raiz de 2 sobre 2. Então aqui eu achei o primeiro valor da A de seno de 45. Aqui, eu não vou fazer o cálculo do cosseno de 45, porque se a gente voltar aqui, essa lei já me dá de graça esse valor. O seno de um ângulo é o cosseno do seu complemento. Bom, ou seja, quando os ângulos somam 90, e é esse caso, o seno de um também é o cosseno do outro. Ou seja, eu já sei que a raiz de 45 são raiz de 2. Já vimos então seno de 45 e cosseno de 45. Vamos ver então agora a tangente de 45. Bom, a tangente de 45 graus sempre será cateto oposto sobre o cateto adjacente, porque foi esse ano que a gente escolheu, correto? Então o cateto oposto vale 2 e o cateto adjacente também vale 2. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então eu posso dizer que a tangente de 45 é 1. Ok? Então, nesse momento a gente termina essa parte de conteúdo, né? E espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos, na próxima aula, ampliar um pouquinho mais esse saber, calcular seno e cosseno em tangente de 30 e 60 graus. Então partiremos para os nossos exercícios. Ok? Espero que seja tudo bem com vocês e tenham uma excelente semana. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto